E aí gente, aqui é o ML Monster e eu vim fazer o vídeo do que gente? Do boquinha de dentes, deixa eu bota aqui, boquinha de dentes, acho que não vai caber isso tudo não É esse monster, o Craster, essa boca que faz os negócios assim, gente, toma essa boca desse bicho Bota aqui, tosco Vamos lá gente, a gente vai fazer o review do Monster 15, fazer ataques com ele, ver as runas certas, ver os ataques certos Fazer batalha com esse bicho aí, o boca de dentinhos e a gente vai ver se ele é bom ou se não é Mas antes eu conto com tu, pra ir lá ativar esse sino, gente, nem precisa deixar o like se vocês não quiser Mas deixa, por favor, mas vai lá e ativa esse sino, gente, pra vocês sempre serem notificados quando eu postar um vídeo Por Rob Zekio, vamos lá, bora lá alimentar o boquinha de dente, gente Gente, não a boca não, a cratera nesse monstro é maior, não, acho que só não é maior do que a boca do inferno Mas bora ver que a gente não veio aqui decidir da boca do bicho, não é? Então a gente tem que ver lá o negócio Tá alimentando 70, eu vou mostrar os atributos do 100, 110, 115 Às vezes algumas pessoas querem ver também os atributos nesses level pra já fazer uma comparação Então bora no 100, gente No 100 ele tem atributos de 8.910 Vida 79.622 Velocidade ele tem de 5.951 E a resistência, gente, como vocês já sabem, né? 200 No 110 Porque geralmente não tem como, não tem como colocar no 105 Ele já vai direto pro 110 Bora lá, gente No 110 ele tem 9.720 de força Vida 96.254 É, e velocidade Emuro soca do capeta Sai, capeta Velocidade 6.492 Gente, agora bora pro 115 Que é até onde eu pude colocar, né? É, com a internet desligada, claro, gente É, força 10.125 Vida 105.164 Velocidade 6.762 Resistência de 200 As runas Deixa eu só desbloquear aqui, gente Papá Misericórdia Relíquias Gente Como eu subi que ele é um strike, né? É uma espada Deixa eu ver como fica E uma máscara muito boa, gente Não é pra colocar até a de gestor Como ela vai Como ele é strike, né? Deve consumir Pode ser que consuma a resistência demais As características, gente Ele é reforçado com zero estrelas Que todos os efeitos tem 20% menos precisão de acertar nele Então os efeitos tem 20% menos precisão Só isso Com estrela é reforçado E bloqueia a ressurreição É isso mesmo, gente É isso mesmo Aquela ressurreição insuportável 24 horas que você mata, ressuscita Mata, ressuscita Mata, ressuscita Ele acaba com isso É isso aí, gente Então com estrela ele ganha É, reforçado que ele já tem E bloqueia a ressurreição O bicho não vai poder ressuscitar A não ser que desabilite a característica dele Ou exonere Ele mata e não tem mais no jogo Na partida Com 3 estrelas ele ganha regeneração de vida Ah, que derrota Não achei muito grande coisa essa regeneração de vida não Ele que tá ok As habilidades Agora as habilidades, gente Misericórdia Meu Deus O que é esse Drenar sangue Meu sangue é ó positivo Viu Não é compatível Olha pra esse, gente Drenar sangue Que ataque absurdamente imenso é esse É imensurável Causa dano em natureza imenso ao inimigo Ganha a quantidade de vida equivalente ao dano Causado Aplique a regeneração de vida assim mesmo Misericórdia Eu curti esse ataque Remove 30% da vida total dos inimigos Não gostei esse não Poxa, gente Ah, um grupal Ih, gente Esse grupal como é forte Causa dano de natureza moderado a todos os inimigos Ganha 50% do dano causado em forma de vida Meu Deus Muito bom esse ataque, velho O que é isso? Eu não acredito Bora pros próximos Não Esses dois aqui, ó Não preciso colocar Deixa eu ver esse aqui Remove Remove 50% da vida total do inimigo Cura assim mesmo 50% É um ataque legal, gente Esse ataque É golpe de meia-vida Só que, sei lá Tipo, pra um strike Ter ataques assim Eu não quero botar esse corte insano Aplica não Ai não, sinceramente Os ataques dele só é uma rodada, gente Eu não tenho que me preocupar com ataque de ativar recargas Não tenho Então eu vou colocar esses dois aqui Com certeza Com cerveja Não, certeza Não tô fazendo propaganda Não tô me... A cerveja não está me contratando Continuando, gente Linda Continuando aqui, ó O corte de raízes remove 30% da vida total dos inimigos E curem 30% Por inimigo ferido A cada 30% de vida removido Ele é curado 30% também Gente, o dano que ele dá Ele vai ser curar Não vai morrer o bicho não O bicho vai perpetuar Mano do céu Não tem como Gente, eu não vou deixar esse ataque tosco Planta ambulante Até o nome é tosco Não vou mesmo Porque só... Olha o daninho que dá Muito baixo Ainda só Zero tempo de recargas Eu não preciso me preocupar com isso Porque eu tenho muitos ataques aqui Que dão Com uma rodada Esse aqui só demora uma rodada E... Cadê o outro? Tinha dois, não? Ah não Só tem um que demora uma rodada só, gente É só uma rodada Eu já posso atacar depois Eu prefiro muito mais esse Os ataques deles é o que, gente? O drenar sangue Que causa dano imenso ao inimigo E ganha quantidade de vida Ao dano causado Gente, que ataque é isso? Aplica a geração de vida assim mesmo É o cortar raízes Remove 30% da vida total de todos os inimigos E cura em 30% dos inimigos Por inimigo ferido A cada inimigo que ele fere Ele vai ganhar 30% de vida E sementes sanguessugas Ih, que nome louco Causa dano de natureza moderado a todos os inimigos Gente, ganha 50% do dano causado Em forma de vida Me diz aí se esse bicho morre Mano do céu E o golpe meia-vida Remove 50% da vida do inimigo, gente E ele se cura em 50% O que é que vocês me dizem? Me digam se vocês gostaram aqui Nos comentários do monstro Porque eu amei Eu amei demais O boquinha de dentes É muito top As runas As runas É isso mesmo, gente Bora lá botar força Mas se sai esse bicho na força Esse bicho é o capetinha Força, força, força E velocidade em equipe Gente, as runas que eu coloquei foi 2 de força e velocidade em equipe Ele é um strike Mas como são poucos cósmicos que tem Vocês podem usar 2 de força e 1 de velocidade individual Então fica quesito de vocês Eu acharia legal usar 2 de força e 1 de velocidade individual Mas com o lançamento decorrer de novos míticos A gente vai ter que usar 2% de velocidade E equipe, então já vou deixar assim Porque eu sei que vai lançar muitos cósmicos Aí, e o bagulho vai ficar muito doido Muito doido, e a gente vai ter que continuar E ir upando os bichos Bora lá batalhar Porque a hora é essa, meu Deus, eu gostei demais Esse bicho, gente, eu tava dizendo Até com o Henrique, ah, não vou pegar não Achei o bicho meia boca Mas depois que a gente vê Sei lá, eu acho que eu só consigo decidir mais Se eu quero o bicho ou não Quando lança, gente, sincera minhas mentes É isso, é isso Bora até testar o boquinho de dentes Eu não consegui botar o nome não, gente Eu acho que é muito grande, boquinho de dentes Não vai caber Meu Deus, o crau, não, eu preciso desse bicho Eu quero ele, gente Eu tô botando esse daqui pra quê? O cão miúdo, ainda vou colocar as unachis nele Tô com pena de gastar joias Me desculpa, gente A Tabora, não Gente, eu acho que eu vou deixar Deixa isso aqui só pra poder É, o boquinho de dentes poder atacar, gente Porque eu preciso Eu preciso Que ele ia tá aqui Gente, no 115 Eu esqueci de ver a pra vida desse bicho 105 mil 105 mil É mil, é mil, gente O ataque mais forte dele, olha Foi muito rápido Deixa eu diminuir aqui Recarrega Recarregue-me Você dá também uma melhoradinha, né, gente? Ô, Tosca Esse povo aí insuportável Olha Gente, olha pro grupal 75 mil 75 mil na Talaça E muito mais Acho que no No Xerezá Porque ele é de magia Tem fraqueza Meu Deus, gente Ele é muito bom, gente O que é isso? Eu quero testar os outros ataques Olha, ele ganha um dano também ali, gente Tem que levar em consideração isso Não Recarrega Deixa eu ver se dá pra remover Esses efeitos negativos Dos inimigos Ou positivos Não dá Ai, tem que perder Essa evasão Insuportável Ô, Tosco Pra que tu fez isso? Vou remover tudo também, viu? Vou remover Porque agora vai ser a vez dele Ativar a recarga Pra esses bichos não atacar, gente Olha pro grupal Mata tudo Meu Deus Eu quero testar isso Remove 30% da vida Bora ver quanto se cura 28 mil somente Ah, não, gente É 28 mil 28 mil Três vezes Porque ele já tem total de vida A vida tava Comer pouquíssimo Meu Deus Eu amei esse bicho, gente Ele é muito top Ah, não Esse bicho implicou no meu monstro, gente O que é isso? O que é isso? Bora lá Boquinha de dentes Quero testar o outro Ataque dele Que eu ainda não testei Que é o que Tira 50 Olha pro especial Está na hora de comer Misericórdia Remove 100% da vida total De um inimigo Aplica sangrar um inimigo Por assim mesmo Em 100% Você vai comer Atalata Porque ela é o inferno Toma pancadão Gente Ele é muito top Meu Deus do céu Preciso E eu disse pro Henrique Bernardino Não, não vou pegar ele não Sinceramente Sinceras minhas mentes Eu não vou pegar Mas com certeza Gente Vocês peguem 50% da vida é tirada E ele se cura em 50% Meu Deus do céu Isso é muito bom É um dos strikes Mais fortes Cósmicos Que eu já vi Até agora no jogo Sério 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 As relíquias São favoráveis Os ataques São favoráveis Os atributos São favoráveis Gente É sério Eu achei um dos mais fortes Sem falar A característica dele Que ajuda bastante também Que essa imunidade A ressurreição É muito bom Muito bom mesmo Porque assim Tem muito monstro Que fica ressuscitando Você pega aquele long raid O bicho insuportável Não gente Aquele bicho insuportável Aquele da cabeça Insuportável Aquele negócio Então Ele você já descarta Já acabou Tu não vai ressuscitar mais E também gente A característica dele O bom é isso Em bloqueio a ressurreição Só O reforçado Todos tem Sinceramente Reforçado É uma coisa Que todo bicho tem Esses são os melhores Ataques dele Gente Na minha opinião Com certeza Pra mim É esses ataques As relíquias Eu acho legal Botar uma máscara Porque já vai remover Também a resistência Do teu inimigo Deixar uma É uma espada Que dê um dano legal Eu deixei aqui A de laser beam Porque Além dela causar o dano Ela vai aumentar O dano dele Do portador Em 4.190 Isso já ajuda Por demais 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 Gente E é isso As unas Como eu falei Pra vocês Recapitulando Duas de força E um de velocidade Em equipe E se vocês também quiserem Duas de força E um de velocidade Individual Fica a quesito De vocês E tchau Tchau Uhuhuhu E ativem o sino Tá gente Ativa ali o sino Eu não sei onde está Eu estou perdido Tchau 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 tchau